Quem tá em segura é o Fortaleza, o rival do Atlético agora é o Fortaleza, porra, hã? É isso aí, ó. Quer rival na Copa do Brasil, quer rival no Flamengo agora, não tem porra nenhuma, não, Flamengo, porra. Rival, rival, rival que tá em terceiro lugar e amanhã pode pular pra quarto? Ah, tá de sacanagem, os Palmeiras ganham, mas tá em quarto, hein? Quarto. Puta que pariu, ó. Acho que eu, se eu não me engano, galera, com a gente do Fala Besteira. Salve, galera, antes de tudo, já vai se inscrever no canal. Salve, rapaziada, Guilherme Vic. Vitória, 46, é, é. Olha lá, Fortaleza, segundo. Vai passar, e se empatar, já passa, né? Empatou, passou. Bragantino. Empata com o Flamengo. Empata. É foda, e... Deixa eu ver, não, não passa, acho que não passa, não. Mas enfim, rapaziada. Mais uma vitória do Atlético Mineiro aí. É, o Atlético venceu mais uma, 2x1 pro Galão da Massa. 2x1, né? Mas o Galo meteu os três gols do jogo, né? Três gols do jogo. O gol do... O Galo sofreu, foi contra, né? É. E... Cada dia mais perto do título, né? Eu acho que... É, mano. Tá cada dia mais perto, e dessa vez, acho que... Dessa vez. É, enfim, o Atlético vai voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. É, o Galo vai ser campeão, né? Porque... Bem complicado, mano. Flamengo que é o... Assim, quero que tá mais pé. É, Flamengo. Pois sábado tem Flamengo e Galo, né? E aí, se o Galo... Vencer? Ah, mano, pra mim já... Adiós. 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 E esse futebol que o Flamengo tá jogando. Ah, e... Acabou em... Eu queria ver esse jogo do Atlético com o Cuiabá, pra mim ver se o Cuiabá ia ficar encruando tanto jogo, quanto eles encruaram pro Flamengo. Mas, enfim, Flamengo que foi um incompetente. Deu pra analisar aí. É. Flamengo que foi incompetente, que o... O Cuiabá foi pra cima do Atlético também. Deu mole, não. Cuiabá... Mas... Foi amassado. É, mas... É isso, mano. Tentou. Foda. O Huck jogando bem pra caramba, mano. O grande destaque do Atlético é o Huck, mano. Não tem jeito. O Huck joga pra caramba, hein. Estou imaginando... Huck... Pra cima do Gustavo Henrique. Meu Deus do céu, mano. O Huck partindo pra cima do Gustavo Henrique e o... Gustavo Henrique não conseguiu nem parar o Abel Hernandes, mano. Ou vai ser Léo Pereira ou vai ser Gustavo Henrique. Léo Pereira. Porra, eu tô jogando o Atlético Paranense pra cima do Léo Pereira. Eu quero ver se ele vai botar o... O Léo Pereira quando é o Atlético Paranense de novo, mano. Nossa Senhora, mano. É... Porque esse departamento médico do Flamengo também... Meu Deus do céu, tá... Horrível. Ó, horrível. Como que caiu de produção esse departamento médico do Flamengo? Na moral. Porra. Caiu. Você recuperava os jogadores. Agora. O jogador fica... Já é. Já é. Faz doutorado. Faz mestrado. Tem que ser... Não é foda. Doutorado já, filho. Que é, ó. Brabo, mano. É brabo, mano. É brabo, troca. É brabo. Juntando. Bagunça de jogadores. Com a ineficiência do técnico. Dá essa bagunça aí. Dá essa bagunça. O Galo venceu mais um, hein. É isso, mano. Vincou mais um. O que a gente acha do Flamengo é isso. Caiu e ela tá no caixão. Vai pro caixão, é isso. Será? 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 E... É... Mas, enfim. Fala os melhores momentos aí do jogo da Atlético. Depois a gente fala do... Do jogo. Vambora. É... Vamos lá. As estatísticas. Chutes. 21 do Galo. 7 do time do Cuiabá. Chutes a gol. 9 do Galo. 2 do time do Cuiabá. Porra, 9 é doideira, né? 9 é doideira. Doideira, né? Posse de bola. 54% do Atlético. 46% do Cuiabá. Passes. 488 do Galo. 430 do Cuiabá. Precisão de passe. 85% do Atlético. 82% do Cuiabá. Faltas. 12 do Atlético. 13 do Cuiabá. Pouco é falta. Cartões amarelo. Zerado. Zerado. Cartões vermelho. Zerado. Zerado. E perdimentos. 1 pro Atlético. 0 pro time do Cuiabá. Escanteios. 7 pro Atlético. 2 pro time do Cuiabá. Lembra? É... Jogo no Mineral, né? É. No Mineral. Lembrando que teve um gol do... Do Galo, só que foi anulado também. Teve o terceiro gol do Galo, só que foi anulado, né? Aquele... Que deu a palestra de uma ratinha na mão do Hulk. O goleirão já deu naquele frangarço, rapaz. Puta que pariu, rapaziada. Mas eu ri. Nossa senhora, mano. Naquela hora ele não tinha como não. Puta que pariu, mano. Porra, o goleiro frangou maneiro. O goleiro frangou maneiro mesmo, mano. Maneiro, maneiro. Puta que merda, mano. E porra, rapaziada. Próximo compromisso do Atlético Mineiro é contra o Fortaleza. Pela Copa do Brasil, quarta-feira, dia 27, às 9 e meia. E depois no sabadão? Depois no sábado, dia 30, 7 horas. Porra. Será que que vai fazer nesse jogo aí, mano? Ah! Que beleza! Que beleza, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Boa hora o Atlético resolve enfrentar o Flamengo. Eu achava mesmo que o Atlético... Que aí quando a gente fosse jogar com o Atlético de novo... O Flamengo ia estar 100% jogando futebol maneiro. Mas, pô, parece que toda vez que a gente vai jogar com o Atlético Mineiro... O Flamengo não tá jogando porra nenhuma, mano. Tá de sacanagem, ó. O Atlético amassa o Flamengo, mano. Amassa, mano. Amassa. E aí? Será que nós vamos conseguir recuperar todos os jogadores? Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Lamentável. Será que elas vão voltar? Ah, é doidinho, hein? É, mano. Pelo jeito que tá a Andada Carboazes... Pelo jeito que tá o Renato Garouche... Já tinha... Já tava cagando pro Brasileiro lá atrás. Agora tá cagando mesmo, mano. Já, na moral. Agora o Atlético venceu hoje. Já disparou mais ainda. É, mano. Mano, papo é reto. O bagulho é o time, pelo menos, entrar com o espírito de um time grande pra não ficar tomando os colachos também, que aí é foda, né, mano? O bagulho é ficar não tomar os colachos, mano. Porque tomar os colachos é foda, mano. Você tomar os colachos é foda. 4x0, igual ele tem nos últimos jogos aí, ó. 3x4x0, pô. Aí, mano. É, bebeiro, já é esse colacho, já, mano. Tipo, o Atlético vai vir com o Saminho Sólio, amassado. Pô, bebeiro, né? Dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã. Nossa, e tomando três anos com o Fluminense. Nossa Senhora. É, porra. Passamos o fogo com o Atlético Paranaense. Cuiabá 0x0. Dentro do Maracanã. Nossa, ó. O Flamengo não conseguiu vencer o Cuiabá. Não conseguiu. O Atlético Paranaense também não. O Atlético Mineiro amassou o Fortaleza. Que amassou o Atlético Paranaense. Que o Flamengo tomou sufoco. E o Cuiabá é o mesmo que o Atlético Mineiro acabou de bater, mano. Tudo indica que o Flamengo é campeão. Só pode. Tudo indica que o Flamengo é campeão, né, mano? Ah, é, mano. Ah, vejamos os fatos, né? Puta aí, mano. O Flamengo, abaixa os ingressos aí, por favor, mano. Só pra mim poder ir pro estádio pra xingar o Renato, cara. Rapaz, se eu vou no estádio, eu tento entrar na mente dos caras, mano. Eu entro lá no camarote da diretoria, lá onde, assim, tá no dirigente. Eu vou ver. Eu vejo, assim, o jogador de Flamengo de começo. No começo do jogo, assim, falo. Ah, rapaziada, bora. Essa porra é Flamengo, cara. Vamos dar sangue, cara. Vamos jogar. Porra, hoje a gente... Hoje nós temos que ganhar, mano. Eles são ruins. A gente é bom, porra. A gente é bom. Bate pra... Honra essa camisa. Honra essa camisa. Aí, por exemplo, o jogador do Atlético Paranaense, o jogador do Atlético Mineiro, vai falar. Porra, você é perninha. Você é ruim. Você vai errar tudo. Aí, porra, aí vamos supor que a situação fica complicada com o Flamengo, mano. Aí é foda, mano. Se eu ver que os caras do Flamengo não estão jogando nada. Aí eu começo. Porra, você está de sacanagem. Honra essa camisa. Aí eu já... Não, aí já não tem nem o que dizer, mano. Porque aí eu já vou perder a paciência. Fala, você está de sacanagem, porra. Está de sacanagem, porra. Honra essa camisa, caralho. Honra essa camisa que vocês estão vestindo aí. Porra, aí eu já perco a paciência. Nossa senhora. Porque, porra, os caras sempre ficam metendo essa, mano. Ah, a torcida tem que ir pra apoiar. Claro, essa é a nossa função, né? Mas os caras mesmo não se apoiam, mano. Os caras mesmo não apoiam a torcida. Os caras mesmo não se apoiam, não apoiam a torcida. Não faz porra nenhuma. Os caras já entram com o espírito maluco. Não sei qual é a dança dos caras. Os caras entram, parece que está pesando 30 quilos a mais do peso normal deles. Não, amor. Não consigo entender, mano. O pior é que está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado, mano. Está tudo bagunçado. Nossa, imagina essas tabelas aí dos caras aí do Atlético. Essas tabelinhas que toca pra lá, toca pra cá. Está fazendo no meio daquela confusão que é o Flamengo, mano. Não, amor. Eu acredito. E eu tenho um detalhe que eu falei no pós-jogo do Flamengo. O Flamengo pode ir pro jogo com o Atlético Mineiro de duas formas. Com a classificação pra final da Copa do Brasil ou eliminação. Imagina o clima, meu amigo. O clima, mano. De uma eliminação de logo depois ter que enfrentar o Atlético Mineiro, mano. Nossa. Num jogo que todo mundo está esperando. Praticamente o brasileirão é tudo. Imagina você ser eliminado pro Atlético Paranaense na quarta e tomar uma sacolada do Atlético... Nossa. Do Atlético Mineiro, mano. É doido. Falar pra você que o... A vida do torcedor flamenguista não está fácil. Falar pra você que o clima vai ficar pesado. Vai. E o clima já está pesado, mano. Já não está muito bom. Já não está muito bom. O que não está muito bom pode piorar. Mano, só quero que o Renato bote a mente no lugar e coloque esses jogadores pra jogar, mano. E ele também, porra, tenha ideias, mano. Sei lá. Ele, porra, o time perdendo, o cara foi sentar, mano. O cara que é o líder foi sentando. Foi sentar, mano. Estamos tomando uma goleada de leve. Ah, é doideira, mano. A galera fala que o do JJ é doideira. Ah, mano. O cara é sinistro. O cara é sinistro. O cara gritava lá na beira do cão, ganhando ou perdendo, porra. Ganhando ou perdendo, o cara estava lá. Porra, porra. Não sei o quê. Agora é foda. Qual que é... Vamos ver o jogo de quarta-feira do Flamengo pra ver qual que vai ser o clima pro jogo contra o Atlético Mineiro. Que, ó. O Flamengo não conseguiu vencer o Cuiabá. Não conseguiu vencer o Atlético Paranaense. O Atlético deu uma coça no Fortaleza, que deu uma coça no Atlético Paranaense, que o Flamengo tomou sufoco. E aí venceu o Cuiabá, que o Flamengo não venceu. Vocês pegaram a analogia da parada, rapaziada? Isso significa que o Flamengo vai ser campeão, né? Vai ser campeão. Vai ser campeão, com certeza. Mas, enfim... É isso, cara. É acreditar no Flamengo, que o time tem potencial. Parar com essas desculpas bobas aí. Toda coletiva é uma desculpa diferente. Não, é diferente não. É sempre a mesma desculpa, né? Ah, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, não, não. Uma parada que eu não gosto é os caras não admitir que o time jogou mal. O time joga mal e os caras não admitem que o time jogou mal. Não admite, né? Se eu não reconhecer seus erros, mano, é um... É um erro. Se eu não reconhecer seus erros, é um erro gravíssimo, mano. Gravíssimo. E aí fica passando maquiagem, meu irmão. Aí, quando vai vir a situação, já tá uma merda. Valeu? E só pra não passar em branco, pô. Que a gente não falou... Eita, desligou aí, ó. Ixi, mano. Qual foi? Tá de sacanagem? Aí, ó. O mouse tá com defeito, essa porra. Deixa eu ver. Pô, voltou. Ah, voltou. Coloca aí o jogo do Fortaleza, hein, mano. Do Fortaleza aqui, do Cuiabá, pô. Ih, calma. Próximo jogo do Cuiabá. Mal, deixa eu colocar aqui, mano. Pelo... Pode ir. Poush. 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 O próximo jogo do time do Cuiabá. É, rapaziada. O Cuiabá, no próximo jogo, vai pegar o Bragantino, né? Bragantino, valeu? É, rapaziada. Segunda, né? Dia primeiro, né? Às oito horas da noite. É, rapaziada. Então, se você é atleticano e tá feliz com a vitória... É... Sei que eu tenho vários torcedores aí com o pé no chão ainda, falando, não, a gente ainda não ganhou, porque a gente tem trauma e tal. Tem outros que já é mais agitado e tal, né? Mas, porra, mano. Se o Atlético... Eu falo pra vocês. Se o Atlético não vencer esse brasileiro, vai ser a maior pipocada da história do futebol brasileiro, porque... Não tem como, mano. Não tem como, mano. O título do Atlético, mano. O Flamengo já... Não tem jeito, não, mano. E ainda se ganhando o Flamengo, que é uma possibilidade real mesmo. Mano, se ganhar, tá... Não é foda, mano. O que eu não quero, mano, é o Flamengo perder passando vexame, tá ligado? De 3, 4 a 0. Isso aí eu não quero, não, mano. Agora. É foda. Espero que seja um bom jogo, né? Espero que é isso, mano. Tamo junto. Já vai. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e segue a gente no Instagram aí. Valeu, Fábio? É isso aí, rapaziada. Segue nós lá no Insta, que eles fiquem. Vapo, Vapo do Atlético. Vapo do Atlético. Mais uma. Mais uma. Galão venceu. Galão da Massa. E o Atlético Mineiro cada dia mais perto de ser campeão brasileiro. Mano, vai ser, mano. É doido, mano. E pode ganhar dois títulos. Só se pivocar muito, mano. Só se fizer igual o São Paulo fez no coisa, mano. Vacilar. São Paulo Internacional. Vacilar. Doido, mano. Só se vacilar muito. E pode ser campeão de dois campeonatos, hein. Puta merda. E os caras do Flamengo falam, é, a gente tá em três competições do jeito que tá indo. Não vai ficar em nenhuma. Não vai ficar só na final da Libertadores, né? E olha lá, e chega já, nossa senhora, tomar com... Nossa! Valeu, família. Eu vou encerrar por aqui, senão eu fico cada vez mais indignado. Tamo junto, minha tropa. Valeu, tropinha. Tamo junto, que eles piquem.